Olá, estamos de volta com mais informações sobre o 8º Fórum Mundial da Água, o maior evento do planeta sobre recursos hídricos e que neste ano acontece aqui no Brasil. Entre as atrações está o Green Nation, espaço que busca despertar novas atitudes em relação à água com experiências interativas e sensoriais para adultos e crianças. Vamos conversar novamente com o repórter Pablo Mundim, que tem mais informações ao vivo. Pablo, conta pra gente que outras possibilidades de interação tem aí na Vila Cidadão, onde você está. Boa tarde. Olá, Thaisa, boa tarde. Mais cedo a gente falou sobre o espaço Green Nation, mas também tem outras atrações aqui na Vila Cidadão, também voltado a crianças e adolescentes. Por exemplo, aqui eles estão ensinando como é que faz os exercícios físicos. Também tem o espaço pra criançada. A turma da Mônica, enquanto os pais estão em outros espaços, tem as crianças aqui que estão sendo cuidados. Eu vou pedir pro repórter cinematográfico, o Danilo, mostrar pra gente o outro espaço, porque enquanto as crianças estão aqui, os pais podem participar de palestras que acontecem de meia e meia hora nesse outro pavilhão, que na verdade são palestras sobre água, sobre sustentabilidade, são vários standards sobre água. Eu volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Pablo, pelas suas informações. Bom trabalho e boa diversão aí no fórum pra você. Lembrando que as atrações do fórum são gratuitas, ainda dá tempo de lá conferir. Nós voltamos a qualquer momento com mais novidades sobre o 8º Fórum Mundial da Água. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho